Item 30, processo 48.500, 106, 2013, 21, pedido de reconsideração interposto por FURNAS, em face da resolução autorizativa 4.090 de 2013, que autorizou a recolhente a implantar reforços em instalações de transmissão sob sua responsabilidade e estabelecer os valores das parcelas da receita anual permitida. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Em 7 de 5 de 2013, foi emitida a resolução 4.090, que autorizou FURNAS a implantar reforços em instalações sob sua responsabilidade. Em 24 de 5 de 2013, por meio de correspondência, FURNAS apresentou recurso contra a gestão dos valores de investimento considerados no estabelecimento da RAPA. Em 6 de 6 de 2013, o processo foi amendo distribuído. No mesmo dia, a assessoria solicitou manifestação da SRT, que foi feita pela nota técnica 164 de 2 de 7, que recomendou a retificação da resolução. É o relatório. Procuradoria. A minuta de resolução foi examinada pela Procuradoria sob aspectos de legalidade e está em condições de ser deliberada pela diretoria. FURNAS alega que a ANEL ouçou o seccionamento como se o mesmo fosse da construção de uma linha de transmissão em circuito duplo de 500 KV. Todavia, FURNAS, em seu orçamento, considerou que seriam construídas duas linhas de transmissão em circuitos simples e justificou seu pleito com o ganho de confiabilidade. A descrição do reforço autorizado pela resolução permite a FURNAS realizar o seccionamento por meio da construção de dois circuitos ou de um circuito duplo, dois circuitos simples. Todavia, conforme estabelecido no item 3, do submódulo 9.7 do PRORETO, os reforços foram autorizados com base na consolidação de obras publicadas pelo MMR. Dessa forma, a RAP do empreendimento autorizado pela resolução em questão foi estabelecida utilizando como referência o reforço constante dessa consolidação de obras, de ciclo de 2013, que considera o seccionamento da linha de transmissão bom do espaço 3, ouro preto 2, da subestação de Itaverito 2, com a construção de trechos de linha de transmissão em 500 KV, circuito duplo. Ou seja, a ANEA apenas seguiu o que dizia o documento do MMR. Assim, FURNAS pode optar por construir o seccionamento da linha de transmissão com a construção de um trecho de linha em circuito duplo, ou dois trechos em circuito simples. Todavia, o valor da RAP é definido com base na solução de mínimo custo global constante da consolidação de obras de básica, ciclo de 2013. FURNAS afirma que a ANEA considerou o lançamento de 3 km de cabos condutores para a implantação dos trechos de linha em circuito duplo. No entanto, uma vez que são dois circuitos de 3 km, a ANEA deveria ter considerado o lançamento de 6 km de cabos condutores. Após a análise da planilha de orçamento de linha de transmissão, a SRT verificou que, conforme informado por FURNAS, foi orçado o lançamento de 12.336 kg por km de cabos condutores de linha de transmissão, que corresponde ao lançamento dos cabos condutores de um dos circuitos da linha de transmissão de circuito duplo. Dessa forma, o trecho de FURNAS deve ser acatado. A SRT verificou também que o valor do orçamento considerado para a construção do trecho de linha original do seccionamento foi realizado sem considerar o poder de compra da concessionária e essa condição foi corrigida. Os demais preços de FURNAS estão relacionados à divergência entre o que FURNAS alega que realizará para a importação dos módulos autorizados e o detalhamento desses módulos estabelecidos no custo padrão do banco de preço da ANEL. Aí tem uma explicação para dizer que o banco de preço é em módulos e sempre vai haver divergência entre o que a ANEL propõe e o que a empresa acha que deve ser. Aqui tem uma nova tabela com o valor do investimento e o valor da RAP. Houve um aumento de cerca de R$ 150 mil no investimento e menos de R$ 20 mil na RAP. Dentro do exposto, o que consta o processo é listado, voto pela retificação da resolução autorizativa 4.090 de 2012, alterando os incisos 1 e 2 do artigo 1º da referida resolução. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O programa de auditoria decidiu pela retificação da resolução autorizativa 4.090 de 3 de julho de 2012, alterando os incisos 1 e 2 do artigo 1º da referida resolução, que significa alterar a RAP de R$ 524 mil, pouco mais do que isso, para R$ 543.966. Próximo, Rito. Item 32, processo 70, 28, 36, 1978, dígito 86. Pedido de prorrogação do prazo da concessão da usina hidrelétrica Cachoeira dos Macacos, explorada no regime de alta produção de energia, localizada nos municípios de Perdiz e Sacramento, no estado de Minas Gerais. Diretor, o doutor Julião Coelho. Senhor, aqui é um caso idêntico ao que foi relatado pelo diretor André Pepitone. Também houve um pedido de prorrogação, feito sob a luz do regime anterior, e com a supervinente edição da medida provisória 579, convertida na Lei nº 12.783, perde objeto o pedido formulado à luz do regime anterior, e há necessidade de a SCG instruir um processo específico à luz do novo regime, dado que se cuida de uma usina explorada em regime de alta produção, em regime para o qual ainda não há previsão do valor que vai, ou dos parâmetros para definição do valor a ser pago a título de uso de bem público. Com esse esclarecimento, eu passo para o voto, no sentido de declarar a perda de objeto do pedido de prorrogação da concessão da UHE Cachoeira dos Macacos, formulado à luz do regime jurídico anterior, e determinar que a SCG instrua o processo à luz do novo regime. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por declarar a perda de objeto do pedido de prorrogação do prazo da concessão da UHE Cachoeira dos Macacos, formulada à luz do regime jurídico anterior, e determinar que a SCG instrua o processo à luz do novo regime. Próximo item. Item 33, processo 701566, 1981, dígito 73. Pedido de prorrogação do prazo da concessão da UHE Cachoeira do Rosário, explorado no regime de auto-produção de energia, localizado no município de Pará de Minas, no estado de Minas Gerais. Diretor-lator, doutor Julião Coelho. Senhores, aqui também o mesmo cenário, o caso é idêntico, também a auto-produção, formulada à luz do regime anterior, e o voto também é no mesmo sentido de declarar a perda de objeto do pedido formulado sob o regime anterior, e determinar que seja instruído novo processo à luz do novo regime. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Voto também com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por declarar a perda de objeto do pedido de prorrogação do prazo, a concessão da UHA e a Cachoeira do Rosário, formulada à luz do regime jurídico anterior, e determinar que a SCG instrua o processo à luz do novo regime. Próximo item. Item 37, processo 48.500, 22.24, 2000, disto 33. Proposta de revogação da autorização da usina termoelétrica Unidade de Geração de Energia, área 2, otorgada a cooperativa de produtores de cana, açúcar e álcool do estado de São Paulo, por meio da resolução 188 de 2000, localizada no município de Limeira, no estado de São Paulo. O diretor relator, doutor André Petoni. Srs. Diretores, a resolução 188 de 2000 autorizou, para fins de regularização, considerando que a usina encontrava-se em operação desde 1998, autorizou, então, a Copessuca a estabelecer-se como autoprodutor, mediante a exploração da usina com 6.000 kW de potência instalada. Trata-se da usina Área 2, usina que está localizada no município de Limeira, no estado de São Paulo. E, em 2009, em 1º de dezembro, a Copessuca solicitou a revogação da outorga conferida a essa usina e justificou seu pleito em... ...